Música Uma comitiva espanhola visitou a incubadora tecnológica da UFSM no dia 14 de março. Os empresários pertencem à Associação Cluster de Indústrias do Meio Ambiente, a ACLIMA. Cluster é um grupo de empresas interconectadas e de instituições associadas próximas geograficamente e ligadas por atividades e interesses comuns. A missão basca faz parte de um protocolo de intenções que será firmado entre Santa Maria e o Cluster, visando parcerias, troca de informações e a abertura de um escritório da ACLIMA em Santa Maria. Creemos que é uma oportunidade para a ACLIMA, que é a Associação de Indústrias do Meio Ambiente do País Vasco, para colaborar com a cidade de Santa Maria e, conjuntamente, crescer em clave de sostenibilidade. Por um lado, na cidade de Santa Maria se vai criar um escritório, mas também em Bilbao vai haver uma pessoa que se vai dedicar a trabalhar com a pessoa que está aqui. É a dizer, no País Vasco vai ter uma pessoa que está trabalhando, em Santa Maria vai ter outra pessoa que está trabalhando para ir construindo um puente de colaboração entre as empresas de Santa Maria e o País Vasco, as universidades e as administrações. Os empresários de Santa Maria estão animados com a visita de autoridades da ACLIMA. Eles buscam parcerias para a consolidação de investimentos e para ampliar a identidade da incubadora tecnológica da UFSM em âmbito internacional. No início de janeiro, a gente montou uma comitiva formada pela Prefeitura, Agência de Desenvolvimento, CACISME, Câmara de Vereadores e um grupo de empresários da nossa cidade para conhecer as experiências de meio ambiente e sustentabilidade daquele país. Então, no final de janeiro, a gente esteve conhecendo e estreitando as relações com a ACLIMA e ficou acertado que, em breve, eles visitariam a nossa cidade. Olha, ontem nós tivemos a Jornada Santa Maria Clima, que foi um momento que, pela manhã, as instituições e empresas do País Vasco realizaram uma apresentação para as nossas lideranças. E, à tarde, nós tivemos um matchmaking, uma espécie de rodada de negócios, onde mais de 30 empresas e instituições da cidade participaram com 9 empresas e instituições do País Vasco. E, nas fícias de avaliações que a gente aplicou, todas as avaliações muito positivas, que ali tinham uma pergunta se existe uma expectativa de algum negócio ou aprofundamento de relações, mais de 90% marcaram sim e também com uma expectativa de curto prazo, que nos surpreendeu, para fechar relações nos próximos seis meses, um ano. Então, é uma coisa muito boa para o nosso município. A gente teve vários encontros de negócio com empresas e, dessas reuniões, surgiram grandes possibilidades de parcerias para o Brasil, porque, na verdade, a ACLIMA, através das suas empresas, eles têm um interesse muito grande de atuar no Brasil e na América Latina. E a gente pôde perceber que Santa Maria, muito provavelmente, vai ser a porta de entrada para essa atuação deles no Brasil e na América Latina. Então, surgiram muitas oportunidades com as empresas que estavam presentes nessa rodada de negócios. Após uma apresentação a respeito da incubadora tecnológica da UFSM, as empresas incubadas também puderam mostrar o seu trabalho e os produtos que desenvolvem para os empresários espanhóis. O que nós estamos vivendo hoje é já o processo da internacionalização da incubadora, como se fala. Ou seja, colocar, dar oportunidades para os nossos incubados, as nossas empresas, a conversarem, negociarem com outros países. Nós já tivemos Portugal, a gente está bem adiantado, parcerias com Portugal nessa área. Agora, Espanha. É poder mostrar às nossas empresas, poder mostrar também o nosso projeto. O nosso projeto, que não é mais um projeto, é uma realidade, ele serve como referência no Brasil e está servindo também em outros países. A gente tem, por natureza, quase achar que o Brasil está atrás dos outros países. Bem antes, pelo contrário, nós vamos adiante. Então, esse empresário nosso, sentar com o empresário estrangeiro, é sempre mais difícil. Até sentar com o empresário da cidade não é tão fácil. Quando o Estado ou do país é difícil. É internacional ou estrangeiro, é mais difícil ainda. Então, quebrar esse paradigma de dizer, nós somos poucos, dizer, nós somos bons, nós somos bons aquilo que nós fazemos, e podemos estar negociando com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, isso é muito bom. Isso é acadêmico, isso é educacional, isso é formacional, isso é o papel realmente que a incubadora tem, é o compromisso que a incubadora tem com os seus incubados. Os empresários da Aclima utilizam práticas sustentáveis em seus processos produtivos e procuram parceiros com essa mesma visão. A boa notícia é que Santa Maria será pioneira nos investimentos bascos na América Latina. Há conversas aos, ainda não se han cerrado, mas entre algumas empresas. Ayer fizemos um encontro onde as 10 pessoas que temos vindo na Comitiva Basca e tivemos reuniões bilaterais com mais de 40 pessoas, muitas delas do mundo empresarial, e a raiz dessas conversas, agora temos que avaliar, ver que interesses há por parte mutua das empresas, mas a primeira percepção é muito positiva, e esperemos que tenha essas parcerias. A CIDADE NO BRASIL